Alô YouTube, deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Faça parte do clube de membros a partir de R$4,99 por mês, emotes exclusivos e um conteúdo feito sob medida pra você. Será que não é fai? Fai não é porra. Fogo, fã, a gente fez elétrica aqui, é trollagem. Pegadinha. Daí me tá level 1. E aí, né? E aí, né? Tchau. Primeiro já foi, hein? Tchau, tchau, tchau a segunda já foi A CIDADE NO BRASIL 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 Opo ela é mais leve ao maior Aqui é que eu estou com todas as armas do jogo mais um lado também, eu estou ganhando 100% da nossa reação. E aí 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 Ah nessa aqui a garota como? Isso aqui é tudo dela E aí Não sei o que eu acho que não faço 3 aqui não Vamos ao passo a passo Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é um YouTube e e chama alô YouTube já estamos na sala quatro vou mostrar nosso Zito vou mostrar o nosso Zito e chat é que a gente fez saiu pegando usando em o culo que dava pegamos todos os geoculus já completamos a estátua do set de gel já pegamos o artefato nível 20 que pega quando você pega todos os geos que a florzinha né e mais que a gente fez liberamos o mapa todo para a primeira coisa que a gente fez já fiz as que dava para fazer aqui ó que não tinha coisa de leve eu já fiz esses aqui tem mais gastei a resina no segundo dia vou terminar de gastar resina hoje vou liberar o Storm Terra para pegar todos os anemoculo comecei comecei não peguei todos os baús luxuosos porque os luxuosos porque ele vai te dar esse tanto de artefato ter quatro aqui ó para você poder jogar já estamos fazendo a rota de artefato já upamos a pena por 16 a rota de artefato vou fazer ela de novo mais um dia já estamos no ar-21 comecei a liberar o sabugueiro ali ó a meta agora é o Paulo o sabugueiro para eu vou pegar o orbe da Lisa vou fazer os cálculos ainda se o mapa se o mapa do ferreiro aqui é melhor que esse orbe aqui mas é quase 100% de certeza que é melhor vamos pano aqui os bonecos tudo não não tô pensando muito no que eu vou para porque basicamente eu vou para tudo essa vai ser uma conta que todos os bonecos vão estar 90 o DPS vai deporado demorar um pouco mais para chegar com isso mas eu vou jogar basicamente com sete boneco né porque não vai ter a rosária até vim basicamente vai sobrar XP e eu não tô com tanta pressa então tá bem de boa já que a gente tá fazendo tudo certo vou deixar agora os bonecos tudo no 40 falta deixar em B no 40 eu paro aqui eu vou deixar em B no 40 falta deixar a Noelle no 40 e o que é no 40 eu vou fazer isso aqui eu não pegue arma nenhuma porque eu tô esperando as armas tudo do ferreiro vou jogar com a Noelle de arma do ferreiro o anemo de arma do ferreiro protótipo do ferreiro só essa aqui que não vai ter a do ferreiro essa aqui vai ser a do ferreiro essa aqui eu não eu não tenho certeza da arma dele ainda ainda vou ver qual arma a arma dele eu vou colocar e o restante é isso 1 2 3 4 5 6 a Changling que tá vindo agora vai jogar com a arma do ferreiro também vou botar todos os equipamentos que eu botaria na rosária nela e aí quando vinha como as duas usa lança quando vinha eu só faço trocar por enquanto é isso assim que eu liberar a quest aqui terminar de pegar os anemo culo vou partir para pegar tudo isso aqui para tentar tentar deixar a árvore do sabugueiro no máximo e começar a fazer aquela quest para upar eles aí eu vou pegar mais um molde de lança e vou pegar a receita da arma da da Lisa então é isso já corri para pegar a Changling aqui no próprio level 20 porque a Changling vai ser o principal sub DPS por enquanto vai ser ela lisa queia eu vou ter que usar ela de segundo DPS na real acho ela nem vai poder ficar com a Lisa não a Lisa vai carregar ela a outra PT vai ser a Changling o que é a Lisa e um healer pode ser a Bárbaro a Noelle eu vou de Noelle para essa PT e na outra eu vou de Ember anemo e Traveler é isso aí quando a Rosária vinha aí eu divido as PT melhor mas por enquanto vai ser isso vai travar um pouco o abismo por a gente só ter sete boneco mas como eu falei não tô com pressa já sei o que é que eu vou fazer tudo vai ser bem de boa a meta é deixar os oito level 90 foi aqui o equipe free-to-play e meter a pé no status terminou isso aqui vou começar a pegar baú que é para juntar os pontos para eu trocar na lojinha de Liu e na lojinha de Mondstadt então vou pegar os baú para pegar aquelas os verdinho amarelinho e da Lebronca muito obrigado diz o que você tá achando aí da saga se inscreve no canal tamo junto veio tá aprendendo fez o rei roll aí para acompanhar judito se eu soubesse tudo disso baixo eu tava feito então dale tamo junto valeu é nóis E aí E aí E aí